Minha gente, Raquel Educação Canina, estou de volta para a gente fazer mais uma live aqui. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade dessa live para, na verdade, o tema dessa live vai ser um stories que a Evelyn me marcou. Quem acompanhou o stories de hoje vai ver. Ela postou uma cena com os cachorros dela e ela pediu uma ajuda, uma luz sobre como interpretar aquela situação e o que fazer naquela situação em particular. Então, quem não viu, é uma cena, vou tentar descobrir para vocês, a cena é tipo uma lateral de uma casa assim, com alguns cães deitados. Boa tarde, minha gente, boa tarde, Eder. Com alguns cães deitados, soltos. E ela pergunta sobre por que um desses cães rosna quando existe aproximação de alguém e ele está, na hora que ele está deitado, dormindo. Se ela deve ou não corrigir, como ela deve lidar com essa situação. Eu resolvi fazer uma live para falar sobre isso, porque isso casa bastante com o assunto que eu sempre falo com vocês, que é liberdade dos cães. E para as pessoas que têm múltiplos cães, isso é um ponto que pega bastante. Eu sinto que pega bastante para muitos de vocês, que é ter esses cães todos soltos, até um certo ponto, livres, juntos, numa condição onde você quer que tudo seja relativamente estável, mas você ainda tem picos de instabilidade em membros do grupo, em situações particulares, tá? Evelyn, meu anjo, beijo. A live hoje é com o seu assunto, tá? Então, onde que a gente vai elaborar? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo foi os cães estavam soltos nessa área da sua casa, tá? Eu sempre pego nesse ponto, porque quem acompanha meu canal, quem acompanha meu material, vocês sabem que eu sou super atenciosa em relação à questão de liberdade. E eu sempre falo que liberdade em grupo é uma escolha que vem com algumas renúncias. É importante a gente considerar a nossa escolha de ter os cães livres, juntos, soltos. E para você estar nessa condição e não ter problemas, você tem que estar pronto para lidar com situações que são um pouco mais desafiadoras do que o normal, tá? Eu tenho quatro cachorras, já tive seis, sempre convivi com múltiplos cães e eu nunca tive problemas de brigas entre cães da mesma casa aqui no meu mundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito presente e a rotina deles não é definida por total liberdade, tá? Exatamente, muita liberdade gera conflito. Na verdade, não é tão simples assim. A liberdade acessível, quando você quer que um grupo conviva livre, junto, solto, você vai ter que lidar com o lado mais selvagem dos cães, você vai ter que lidar com o lado que muitas vezes a gente não está preparado para lidar, que são desafios sobre pequenas coisas. Você tem dentro desse contexto coisas que a liberdade favorece para os cachorros, que é comportamento territorial e guarda de recursos, disputas, conflitos e sobreposição de hierarquia. São coisas absolutamente naturais em qualquer grupo de cão que é colocado numa condição onde eles estão sempre juntos, soltos, tá? Nunca esqueça que cães entre si vão ter uma linguagem muito mais enfática e clara entre eles do que nós, tá? A nossa linguagem é diferente, a gente precisa interpretar e passar uma certa clareza considerando que somos uma espécie diferente. Três ou quatro cães juntos absolutamente vão se entender mais rápido do que com a gente no meio, só que eles vão se entender de uma maneira que não é necessariamente tão agradável aos nossos olhos, tá? O caso do seu cachorro, meu Bacirround era um cachorro assim, tá? Quem lembra dos vídeos antigos vai lembrar dele. Ele era um cachorro de passandade extremamente forte. E desde muito bebê ele tinha essa exata característica. Com um mês e meio, dois meses, se ele estivesse dormindo e qualquer pessoa chegasse perto dele, ele rosnava mês. Ele era muito... Preservava muito o espaço íntimo dele, principalmente quando ele queria descansar, tá? Pra quem acompanha meu canal há muito tempo, vocês sabem que a primeira coisa que eu tive pro Zico de equipamento de treinamento relevante foi uma caixa de transporte. E favoreceu muito pra ele, a longo prazo, ter o espaço reservado pra ele descansar. Mesmo sabendo que ele viveu com todos os cães que eu tive até hoje, ele teve a oportunidade de viver com, com exceção das duas mais novas que já vieram depois que ele morreu. Quando você tem cães com personalidades que são mais fortes, que estão dispostos a mostrar esse nível de intolerância num ambiente em grupo, você tem uma receita para o desastre. Você tá a um passo de ter um problema, tá? Muitos cães da mesma casa brigam justamente por conta disso. Dentro de um território particular, milhares de coisas são consideradas recursos, inclusive um espaço particular, que pode não ter superfície nenhuma ali. Pode ser justamente onde ele tava deitado naquela situação. Marcelinho, beijo, boa tarde. O espaço em particular, muitas vezes, que o cachorro deita, pode representar um recurso importante pra ele. Você pode representar um recurso importante pra ele. Um terceiro ou quarto cachorro pode representar um recurso importante pra ele. Guarda de recurso é uma coisa extremamente perigosa. E pra quem tem grupos de cães, esse vai ser sempre o grande gatilho das confusões. As pessoas tendem a correlacionar recurso com algumas coisas físicas, muitas vezes. Um pote de água, um osso, um pote de comida, ou até mesmo uma pessoa. Mas recurso pode ser um espaço invisível aos seus olhos, mas uma determinação no espaço íntimo. Pode desencadear uma resposta de guarda de recurso direta, que é justamente o que você viu ali afascar com o seu cachorro, tá? Pode ser que os seus outros cães respeitem esse alerta e não se aproximem mais do que isso. Mas só esse quadro por si só tem um problema determinante, que é o quê? Nesse momento, ao invés de ser você que está determinando a conduta de todos os indivíduos do seu grupo, você tem um dos seus cães fazendo o seu papel. Eu não gosto de deixar isso acontecer em nenhum grupo. Por quê? Porque o cachorro facilmente pode acreditar que não só naquela situação em particular ele tem essa autonomia, como em qualquer outra, tá? Se falar que não era de rua, isso pode ter a ver, porque ela é insegura no geral, não vejo ela como personalidade de rocha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, Evelyn? Todas as minhas cachorras aqui vieram da rua, todas sem exceção. Todas elas têm personalidades diferentes. Então, a Kika é uma cachorra que veio de rua, tem uma personalidade super forte, é uma cachorra extremamente confiante. A Ema veio de rua, é uma cachorra com um nervo super fraco, não é uma cachorra confiante por natureza. Aprendeu muita coisa, mas está longe de ser uma cachorra como a Kika. A Lúcia é uma cachorra que veio de rua, ela é muito meio termo, ela tem um grau de segurança, mas ela pode ser extremamente reativa se tem uma cachorra dentro da minha casa aqui que pode matar outro cachorro, é ela. Então, esqueça o passado. Acho que o primeiro passo para você é de onde o cachorro vem não determina absolutamente nada, a menos que você esteja falando de quadro de saúde. Fora isso, ela já está com você e está tudo certo. Então, para todo mundo que adota cachorro, como eu, você e mais um monte de gente aqui, uma vez que o cachorro entra na sua casa e começa a fazer parte da sua vida e absolutamente você vai dar uma boa alimentação e dar uma boa vida para esse cachorro, o passado dele não importa. Você vai ver resquícios disso muitas vezes em comportamento, como, por exemplo, a Kika no início tinha receio um pouco de chuva, porque ela estava na chuva na época, e barulhos diferentes, algumas coisas, que o cachorro não está necessariamente tão familiar. Mas, após isso, o cachorro tem uma vida normal como qualquer outro cachorro. Talvez você não enxergue ela como uma cachorra de personalidade forte, talvez ela não seja necessariamente uma cachorra tão confiante de todos os aspectos como você está imaginando, como eu estou imaginando aqui. Mas analise a situação em si, em particular. Mesmo um cachorro que não tem a personalidade tão forte assim, numa situação de grupo, quando ele não enxerga essa referência de Fortaleza hierárquica, ele assume esse papel. Então, nem todo cachorro que vai assumir, ou muitas vezes tocar e dar direção para o resto do grupo, corrigir o resto do grupo, é o cachorro com a personalidade mais correta para isso. Dito isso, ele assume essa função, porque ele entende que ninguém mais assumiu. Uma coisa importante que eu acho que é legal você refletir, em particular, mas todos vocês, é se os seus cachorros estão no horário de descanso, no horário de dormir, por que eles não estão na caixa de transporte? Sabe que é uma das coisas que falo muito aqui nos vídeos? Acho que a caixa de transporte preserva muita coisa, inclusive o espaço íntimo. Ela preserva o sono ao descanso dos cachorros e ela absolutamente elimina a possibilidade de conflitos por coisas mínimas, que são situações como a que você colocou. Você precisa se perguntar por que é importante para vocês que eles descansem juntos nesses espaços soltos. Essa é uma resposta que você precisa se dar, porque isso diz muito sobre até onde você está, na esfera psicológica da coisa, e como você encara essa dinâmica do gerenciamento de grupos de cães. Você tem cães de raças fortes, esses não são cachorros para você brincar. E eu não estou dizendo que você está brincando, mas em qualquer cachorro poderia ser um risco, mas principalmente quando você está falando de cães de raças mais fortes, se der errado, vai dar muito errado. E se você percebe esse tipo de conduta nos cachorros, mesmo que eles não tivessem essa conduta, se é hora de dormir, se é hora de descansar, se esse é o momento que os cachorros não têm nada para fazer, você tem duas alternativas. Primeira e a mais favorável seria o quê? Eric, meu anjo, beijo, obrigado por estar aqui. Primeira alternativa, caixa de transporte. Se os seus cachorros não estão fazendo nada com você, se eles não estão participando de nenhuma atividade com você, e mesmo que essa atividade seja você ocupado e o seu cachorro aqui no place com você, literalmente embaixo dos seus olhos, sob sua supervisão, ele tem que estar na caixa. Vocês precisam ficar familiares com a ideia de que a caixa de transporte é um lugar importante. não tem o caixa de transporte, você consulta as partes da frente da casa durante o dia, soltamos o que tal. Está errado, Evelyn, está errado. A primeira coisa que você tem que implementar na sua rotina, no seu dia a dia com esses cães é a caixa de transporte para ontem. Não se arrisque, por mais que você ache que você tem controle sobre esses cães, você não está falando de uma turma leve, você está falando de uma turma peso pesado, a nível de força. Todos os seus cães precisam ter a sua própria caixa de transporte, todos eles precisam aprender a lidar com limitação de espaço, isso é a regra número um. Quem tem múltiplos cães vai precisar fazer um treinamento bem específico, particular, individualmente com cada um deles. Eu não sei nos detalhes a situação toda que você tem com esse grupo, mas o ponto é, todos eles precisam de treinos individuais para que você vai precisar individualmente criar uma referência muito forte entre você e cada cachorro, para que você possa trabalhar condução na guia, exercício de tolerância, exposição social, primordialmente com o cão individualmente. Você tem múltiplos. Para você fazer isso, você vai ter que fazer sessões particulares com cada cachorro, enquanto isso, o resto do grupo está em pausa, cada um na sua caixa de transporte. Não existe outra alternativa. Tentar fazer sessões de treino com múltiplos cães ao mesmo tempo, para cães verdes, que eu chamo, que são cães que nunca passaram por esse tipo de treinamento antes, é pedir para dar errado. Então, o Marcelinho falou, tenho 10 dormindo na caixa. Isso aí, Marcelinho. Caixa de transporte é vida. A caixa de transporte vai ser a sua melhor aliada, vai ser a sua melhor parceira. Ela vai garantir que seus cães não vão ter problema quando você tiver que sair só com um deles. Ela vai garantir que seus cães vão estar seguros, não vão se meter em confusão, você não vai ter nenhuma surpresa quando você voltar. E mais do que isso, todos os cães que estão em pausa te aguardando, estão em paralelo aprendendo o quê? A estarem ok com a sua ausência e com o não contato com os outros membros do grupo. Isso é extremamente importante. Muitas pessoas que têm grupos de cães sem querer criam cães extremamente dependentes uns dos outros. Por quê? Porque todas as atividades só acontecem com o grupo inteiro. Então, esses cachorros nunca aprendem o valor de fazer uma atividade só com você. Eles nunca criam uma real referência com você como indivíduo para eles, ou seja, você nunca necessariamente assume essa posição hierárquica necessária que no futuro você vai precisar para conduzir e controlar um grupo de cães que está solto só sob o comando de voz. Quando você tem, cria uma referência importante com múltiplos cães individualmente, gradativamente, você vai conseguir trazer eles de volta para um convívio em grupo. E agora, nos seus testes, na sua fase de teste de liberdade, você vai poder experimentar a sua liderança e ver o quão relevante ela realmente é quando você tem dois cães que em algum momento passam um pouquinho do limite e você vai falar Ei, chega! Eles, naquele momento, vão lembrar quem você é e vão ter a memória de tudo o que você construiu com cada um deles individualmente. Então, mais do que entender se naquela cena ali o certo ou errado você corrigir um dos cachorros que rosnou, mais do que isso é se pergunte por que é importante para você que eles fiquem todos soltos juntos. Avalie em paralelo quais são as dificuldades que você tem com cada um deles em particular. Como que esses cães se comportam quando você sai com eles para caminhar? Você consegue fazer uma caminhada ok com cada um deles individualmente? Eu não sei se você tenta trazer todo mundo junto se você tentar como que a coisa funciona. Como que é a conduta desses cães quando estranhos chegam na sua casa? Como eles se relacionam de frente à distração se tem um prestador de serviço na sua casa? Qual a reação deles? Se vem visitas, se de repente se chama amigos, como eles se comportam? Quais experiências sociais você já teve a oportunidade de proporcionar para cada um deles? Esses cães têm o hábito de caminhar aonde na sua cidade? Não só caminhar, mas você consegue sair com eles e sentar para comer um pastel, tomar um açaí em algum lugar? Você consegue fazer um programa social com eles sem que eles sejam um problema? Então, a resposta é o treinamento tem que acontecer individualmente você e cada cachorro. Essa etapa não é complexa, mas ela exige um certo tempo e dependendo da quantidade de cães que você tem, isso vai consumir o seu tempo, vai consumir um tempo considerável seu. Marcelinho falou, minha vida com cães um mês se descer antes da caixa. Exatamente, antes da caixa. Eu pensei em se descer a banda antes, a C e D C. A primeira coisa que você tem que fazer, Evelyn, é invista em uma caixa de transporte, uma para cada um dos seus cães. Cada cachorro tem que saber estar ok na sua caixa de transporte. A caixa de transporte é o ponto de pausa, é o ponto de partida. Eles têm que aceitar dormir a noite inteira na caixa, eles têm que aceitar momentos ao longo do dia de pausa na caixa. A última prioridade sua na lista agora tem que ser o convívio de todo mundo junto. Agora, a sua prioridade é que eu preciso avaliar cada um desses membros do meu grupo individualmente. Onde estão os problemas que eu tenho com cada um deles como indivíduo? Quando você separa o grupo e começa a trabalhar cães individualmente, você vai começar a entender de onde surgem os problemas que muitas vezes você vê se materializar em grupo. Você vai descobrir quem do seu grupo de repente é o cachorro mais alerta, quem é o mais confiante, quem é o mais inseguro, quem desencadeia eventualmente latidos, que eu não sei se é o seu caso, mas estou dando um exemplo aleatório, quem são os cachorros que têm menos tolerância a estímulo social, quem são os cachorros que têm mais familiaridade para lidar com gente estranha. Quando eu digo familiaridade, é neutralidade. Quem são os cães que fazem disso um evento maior? É muito importante que você passe por esse processo todo e você entenda de verdade aonde cada um dos membros do seu grupo estão. Esqueça o passado, não importa de onde eles vêm, não importa se eles são adotados, não importa se eles foram negligenciados, nada disso importa. A vida deles hoje é maravilhosa no sentido de saúde e cuidado pelo que eu vejo que você posta, tá? Então, nenhum dos seus cachorros tem problema nenhum nesse sentido. O que você precisa é parar de se questionar o tempo inteiro em relação a por que ele está fazendo isso, por que ele está fazendo aquilo, o que será que isso é certo? Eu entendo, é normal, muitas vezes, as pessoas se questionarem sempre procurando no cachorro a resposta. Está vendo? Você falou, ela late muito. Isso. Olha só, essa mesma cachorra que estava nesse cenário, que rosna e é intolerante a aproximação de outras pessoas quando ela está descansando, também é a cachorra que vocaliza mais. Normalmente, cães que vocalizam mais não necessariamente são os cães mais confiantes. Dito isso, eles também podem vocalizar com uma série de outras razões. O vocalizar anda de mão dada com reatividade. Provavelmente, ela não é uma cachorra difícil e fácil de transitar em ambiente social. E se ela não é, vamos trabalhar nisso agora, tá? Primeiro passo, de novo, é caixa de transporte. Porque a caixa de transporte vai fazer você refletir sobre uma escolha que em algum momento você fez que se resume hoje a todos eles conviverem juntos na parte da frente ou na parte de trás da casa. Você tem que entender por que você fez essa escolha. Por que isso te traz um certo grau de satisfação? É importante para você que elas fiquem soltas? Por quê? Eles, né? Pessoas, ela não liga de se aproximar. Ela não gosta que outro cão se aproxima. Então, olha só, já tem uma reatividade com cães, um problema com cães. A aproximação é um outro capítulo. Seus cachorros não precisam ser amigos de outros cachorros. seus cachorros precisam ser neutros em relação à aproximação segura de outros cachorros. O que é a aproximação segura de outros cachorros? Sem interação física. A fase de exposição social é a fase onde a gente mais trabalha isso. Por quê? Quando você vê a gente levando cães para shopping, para ruas movimentadas, para lugares mais cheios, é para quê? Para que o cachorro seja exposto à possibilidade de ver trânsito de outros cães sem interação física. A ideia por trás de todo exercício de exposição social é fazer com que o cão que esteja com você masterize a arte de neutralizar a presença de outros cães, mesmo que eles sejam malucos e descontrolados. Isso é uma etapa de construção que, dependendo do seu cachorro, leva tempo e requer experiência da sua parte. Caixa de transporte de vida. Ela é muito dócil com humanos e animais. Então, olha só, Evelyn, tem uma contradição aqui, até no que você mesmo falou. Ela tem um problema com a aproximação de cães. Ao mesmo tempo, você disse que ela é muito dócil com outros animais. Você concorda que essas duas coisas não andam juntas? Ela não pode ter um problema e ser reativa com a aproximação de cães e, ao mesmo tempo, ser dócil com outros animais. Existe um problema aí. Existe um problema de aproximação. Ela não gosta da aproximação. Então, se ela não gosta de aproximação, como que ela é super dócil com outros animais? Você está falando de gato, passarinho e outras coisas? O problema dela é cachorro? Então, veja que você não pode ter um olhar seletivo e não se permitir entrar numa armadilha inconsciente onde você começa a justificar o que ela faz e você coloca nela um estigma de uma cachorra super boazinha. Não estou dizendo que sua cachorra é ruim, tá? Mas todos nós precisamos reconhecer onde estão as falhas dos nossos cães. Isso não faz com que a gente ame eles menos ou mais, mas isso faz com que a gente tenha uma visão mais nítida e mais clara de onde a gente precisa trabalhar com cada um deles e até onde a gente precisa trabalhar para elevar eles para eles chegarem nesse aspecto, tá? Essa coisa de ser dócil com humanos, tá? Você falou só na hora de dormir que ela quer ficar só, na hora de dormir. Então, não é só a hora de dormir, tá? Vou te explicar por quê. Como os seus cachorros estão sempre soltos, tem um grande teste que você ainda nunca passou, tá? Que é o seguinte, eu falo sobre isso bastante. Bastante. O ponto é, você só vai descobrir até onde está o teto de tolerância do seu cachorro quando você começar a impor para o seu cachorro coisas que ele não quer fazer. Pelo que eu vejo, ela está sempre fazendo coisas que são confortáveis para ela, que ela gosta de fazer, ela tem liberdade de escolha. Quando você elimina a liberdade de escolha e você passa a fazer as coisas por ela, de uma forma ou de outra, você está colocando ela numa condição onde ela não tem escolha, ela tem que fazer o que você pediu. Agora você vai descobrir o cachorro que você tem. Muita gente se engana porque não põe o cachorro à prova. Você vai pôr o cachorro à prova quando você colocar ele numa situação desse tipo. Por exemplo, hoje eu comprei a caixa de transporte, hoje é o seu primeiro dia na caixa, hoje você vai dormir na caixa. Nesse dia você vai descobrir se ela vai te mostrar resistência ou não. Ah, a gente vai tomar sol lá fora, eu e você, a gente vai tomar sol, só que você vai ficar nessa plataforma aqui, sem sair daqui, é aqui que você vai tomar sol. São as limitações e a retirada de liberdade de escolha, ela parece com coisas que parecem pequenas, mas muita gente se surpreende quando o cachorro mostra uma resposta conflituosa nesse aspecto, porque agora eu não quero deitar aqui, agora eu quero deitar ali. Eu sempre tive liberdade de deitar nesse corrido onde eu quiser. Como assim, quem é? Você promete onde eu vou deitar. Quem disse que eu vou ficar dentro dessa caixa e não vou ficar de jeito nenhum? Você entende que você precisa abrir os capítulos desse livro um pouquinho mais. Você falou, o que você falou aqui? Na hora de dormir, você tinha falado outra coisa dos gatos? Não. Passarinho, ela mata, e gato também, ela é caçadora. Criatura, e como é que você me fala, então, que ela é dócil com todos os animais? Ó, você, olha só, olha só, Evelyn, tô puxando sua orelha porque é importante, tá? Você primeiro falou que ela tem problema com a aproximação de pessoa, de outros cães. Depois você falou que ela é dócil com outros animais. Porém, mas passarinho e gato, ela mata. e ela é caçadora. Você entendeu que tem um problema na sua narrativa e tem um problema aí como você tá enxergando ela? Você entende que tem um pedaço seu aí que não tá se permitindo enxergar quem seu cachorro é de verdade? Não tenha medo de reconhecer quem ela é. Você nunca pode dizer que você tem uma cachorra dócil com outros animais se essa cachorra mata passarinho e gato e não gosta de aproximação de outros cães. Então, é nítido que ela não quer se aproximar de animal nenhum e ou ela entra em modo caça ou ela entra em defesa. Então, não tem docilidade por trás disso. É importante que você encare essa realidade, entendeu, Evelyn? Você precisa ver isso. É importante que você enxergue quem ela é de novo. Isso não faz dela a pior cachorra do mundo e eu não tô dizendo que você não vai gostar dela por conta disso. Essas características dela não têm nada a ver com o passado dela ser resgatado ou não. Ela poderia ser assim se você tivesse comprado ela no Cunil. Não vamos ficar justificando e achando situações aqui pra gente acomodar o comportamento errado do cachorro. Muitas vezes, a gente tem essa tendência e quando eu faço essas lives, às vezes, falando de personalidade, coisas que parecem que não têm nada a ver com o cachorro, é porque a gente tem essa tendência no universo humano também. As próximas a gente está da pessoa, maior fica a nossa tendência a justificar tudo que essa pessoa faz de ruim porque a gente não quer lidar com esse conflito. Eu acho que com o cachorro é até mais fácil porque não é que ela é má, ela tem as características dela. Ela é um pouco mais selvagem. Não é que ela é um pouco mais selvagem, ela é a natureza predatória de um cachorro que nunca foi posto à prova. Você basicamente trouxe ela para o seu convívio e não domesticou essa cachorra. Quando eu falo que treinamento é domesticação, treinamento é domesticação. É um predador que você traz para ele na sua casa. Se você não entra na esfera de domesticação, ele vai sempre ser mais selvagem na esfera predatória. Comportamento territorial é comportamento predatório, guarda de recurso é comportamento predatório, defesa é comportamento predatório, caça é comportamento predatório. Os cachorros, eles nascem com isso. Isso não tem nada a ver de onde eles vêm. A genética deles é essa. Quando eles vivem com a gente, o que a gente faz? A gente pega essa pedra e começa a lapidar. Isso é domesticação. Você domestica um predador para que ele não seja um problema na sua vida, porque ele não mate outros animais seus, não machuca pessoas da sua casa ou estranhas. Então, domesticação precisa acontecer com qualquer cachorro. Você não precisa deixar de gostar da sua cachorra. Você não vai deixar de amar ela por conta disso. Você pode amar ela para o resto da vida se você quiser. O ponto é, reconheça quem ela é. Ela precisa de ajuda. Ela é um risco para você, ela é um risco para outros cães, ela é um risco para outros animais. E eu tenho certeza que a vida social dela, se existe, é extremamente limitada. Ela provavelmente vai ser uma cachorra difícil de manusear por qualquer pessoa, porque é uma cachorra forte, pesada, poderosa, com a melhor mandíbula do mundo, a nível de dano. E agora, o que ela perde com isso? Quantas oportunidades ela perde de, de repente, fazer parte de um universo social mais rico? Por quê? Porque ela ainda não foi doma esticada. Ela coloca medo até na milca, a bull branca, que é teoricamente mais agressiva. Está vendo? Então, o ponto é o seguinte, Evelyn, você não pode deixar que a dinâmica entre dois cães da sua própria casa se organize com base no que eles acreditam ser certo e errado. por quê? Porque eles vão ser extremamente selvagens nesse ponto. Cachorros não têm pena. Cachorros não têm pena de machucar o outro, de eliminar o outro que vive com ele se ele achar que o outro pisou na poça no momento errado. Viver com um grupo de cães é uma responsabilidade gigantesca. Todos nós que temos dois, três, quatro, cinco, seis cães temos a obrigação de estudar muito, entender muito a dinâmica do animal predatório e dão machucação. Para você fazer três, quatro, cinco cães viverem bem, sem conflito, exige muito de você. Mas começa aqui, na sua cabeça. Começa você aprendendo e reconhecendo coisas que você não pode deixar passar. Muitas vezes quando a gente tem um cachorro só, a gente deixa muita coisa passar. Quando a gente tem dois, três, quatro cachorros, a gente não pode deixar passar que isso tudo vira um risco, tá? Ah, não, DSRD. Tudo bem. Independente de quem ela seja, tá, Evelyn? Independente de quem é o membro ali, eu não estou mais me baseando necessariamente no vídeo em si. Mesmo que não seja Buterree, independente se não for ela, se for qualquer outro membro do seu grupo. Não importa, a regra é a mesma, a argumentação é igual. O Buterree vai ter uma capacidade maior de estrago? Vai, mas qualquer cachorro vai ter. Então, não foque na raça específica. Tá vendo que você está sempre fugindo do tema, está sempre achando uma alternativa para não lidar. Eu sei que você quis me corrigir porque você achou que eu estava falando o cachorro errado, mas não importa qual o cachorro. Não importa se você tem cinco, seis, sete ou três. O que eu estou falando aqui vale para todos eles, para qualquer um deles. Esses comportamentos você pode reconhecer em qualquer um deles. Qualquer membro do grupo que mostre essa autonomia ou mostre essa intolerância à aproximação, à aproximação de estranho, eu estou dormindo, não quero que ninguém encoste em mim. Não existe isso aqui dentro. Quem que já nem sim um grupo não pode para que nada disso aconteça. é um originado no momento errado, é uma passada no momento errado que é a oportunidade de uma briga começar e você perder a mão, tá? O cara falou aqui, Malu aceitou bem a caixa conforme eu fui retirando o privilégio, ela começou a fazer objeção até que entrei com a pronga e finalmente ela entendeu que tem que me obedecer e hoje ela não faz mais objeção. É isso. Você pôs ela à prova, cara? Todo mundo tem que pôr os cachorros à prova, tá, Évili? Então, assim, independente de quem são os membros, no vídeo eu vi dois cães, você tem outros cães, ok, não importa, isso vale para todos eles, você precisa resetar o convívio desse grupo inteiro e você precisa começar a levar sério a questão da sua posição nesse contexto. Não importa a raça deles, não importa quem eles são como indivíduo agora, agora é assim, a reestruturação da família é caixa de transporte um para cada um. Vamos agora pegar um cachorro por vez e com um cachorro por vez eu quero masterizar a caminhada, um cachorro por vez eu quero masterizar três ou quatro caminhadas que vão servir para mim no meu dia a dia, na aplicação do meu mundo real. Eu quero que todos esses três cães tenham um deita com duração, eu quero que todos esses cães tenham um bom recall, eu quero que todos esses três cães saibam andar junto comigo na posição correta, eu estou simplificando o máximo que eu posso aqui, tá? Você vai precisar de um equipamento de treinamento que te permita começar pelo menos um aprono, já vai te dar uma oportunidade de ajustar e limpar um pouco melhor a resposta desses cães. Você vai ter que começar gradativamente, uma vez que você trabalha bem esses cães em três coisas simples como eu falei aqui agora, que é um place com duração nada mais é do que um deita sólido, um deita sólido primeiro, mas esse deita sólido num lugar específico com duração diante de coisas específicas e distrações dentro da sua casa. Lá fora, eu quero uma caminhada bem feita na posição correta, você tem que limpar isso individualmente com cada cachorro. Cheguei nesse lugar, massa, agora eu vou multiplicar a experiência e variar a experiência, agora eu quero esse cachorro em lugares diferentes mantendo isso que ele aprendeu a fazer comigo aqui. Então, eu posso andar numa rua mais tranquila e tá massa no meu trajeto dos meus quarteirões, ele tá ok aqui, maravilha. Agora, eu vou expandir um pouco mais, eu vou mais para o centro da cidade, eu vou para um lugar um pouco mais cheio, eu vou para uma feira, eu vou para um shopping, eu vou para um lugar onde tem mais movimento de pessoas. Agora, eu vou elevar essa barra cada vez mais, eu vou pôr esses cachorros à prova individualmente cada vez mais, até que eles me provem que eles têm total confiança no que eu estou fazendo e que a resposta deles é confiável, esse é o ponto. Lembre que você vai ter que fazer isso paralelamente, individualmente com cada membro do seu grupo. cheguei num momento onde isso tudo tá massa, agora eu vou começar a fazer com dois, agora eu vou nessas experiências mais altas, de barra mais alta, eu tenho dois por vez agora aqui, agora eu vou para a feira comer pastel com dois, agora eu vou dar uma volta no shopping com dois. Eu quero esses cachorros massa em todos esses aspectos. Tudo isso que eu estou te falando tem que acontecer antes de qualquer possibilidade dessa cena do vídeo de hoje acontecer que é todo mundo deitado solto na lateral da sua casa, você entendeu? tem etapas que você não pode pular. Isso tudo vai ser não só um teste para os seus cães, mas vai ser um teste para você como elemento de liderança e um teste de personalidade, de postura hierárquica que você vai ter que constantemente se provar para os seus cachorros. Eu gosto de fazer esses paralelos aqui, é legal a gente estar discorrendo sobre o seu caso e eu agradeço super de você ter colocado isso, mas isso é dureza que eu quero fazer com todos ao mesmo tempo. Não! Você não começa com todos ao mesmo tempo, tá? Você tem que começar com um de cada vez. Lembre que o topo da montanha você chega lá dando um passo de cada vez. Eu não quero que você tenha um acidente, eu não quero que você tenha um problema e vai te ajudar muito, Evelyn, se você passar por esse processo que eu queria falar agora, mais do que o benefício para os seus cachorros, isso é um benefício para você. Você vai trabalhar a sua resiliência, a sua habilidade de ser consistente, o seu compromisso com a rotina que você criou. Você vai sair dessa experiência uma pessoa muito melhor, muito mais firme, muito mais confiante, você vai desconstruir esses mitos do passado dos cachorros, do porquê eles foram adotados, será que eles sofreram? Não! Você vai agora colocar um sapato high class agora, agora você é essa pessoa, agora você vai abrir as portas desse mundo para um cachorro que nunca antes teve essa possibilidade, agora você vai experimentar coisas que você nunca imaginou, os seus cachorros também. E você pode conversar, tem pessoas aqui no chat que vão falar, a Karina está aqui, ela passou por essa experiência agora com as cachorras dela e ela está uma pessoa melhor, você vai ver o quanto isso move você em uma direção diferente e você vai ver seus cachorros responderem de uma maneira diferente. Você vai ver cachorros mais conectados com você, mais atentos a você, mais ligados a você, contrário do que todo mundo fala aí na rua, que se você for firme com seus cachorros, que seus cachorros vão deixar de gostar de você, vão ficar amados. Pelo contrário, eu postei inclusive ontem um clipe sobre isso aqui da sessão que eu fiz com a Karina e vocês vão ouvir dela falando exatamente isso. Você vai ter cães que vão estar muito mais dispostos a fazer programas com você e outra. Como você vai enriquecer muito mais o universo desses cães a nível de atividade e diversidade de atividades, vai ser muito mais natural para eles em casa descansarem na caixa, porque agora a vida deles não girentou no sol do rodízio, do quintal da frente, do lado e do fundo. Agora é da porta para fora a vida que eles vão aproveitar. Agora é de verdade um cachorro que vai poder não só te acompanhar mais, mas ele vai te incentivar a você também fazer mais parte do mundo lá fora. Muitas vezes, quando a gente tem múltiplos cães, a gente fica muito preso dentro de casa, a gente acaba não saindo muito porque a gente sempre sem querer faz essa... usa um pouco isso como justificativa de eu ter que cuidar dos cachorros, minha rotina é muito difícil, eu tenho que ficar aqui, mas sem querer você se aprisiona junto com os cachorros. E quando você entende esse conceito que eu acabei de falar aqui para você agora, você vai se sentir mais livre, mais leve e mais disposta até para explorar um universo lá fora que talvez você... Qual foi a última vez que você foi, sei lá, na praça da sua cidade sentar e tomar água de coco, conversar com pessoas diferentes? Não seria maravilhoso ter um dos seus cachorros com você? Não seria maravilhoso você de repente dar uma volta no comércio da rua, entrar numa lojinha legal, bater um papo com alguém e sua cachorra está com você? Preste atenção que é isso que eu faço com os cães que estão na intensiva aqui comigo. Não tem nada de tão elaborado, eu só coloco eles na minha vida e eu dou para eles experiências que eles nunca tiveram. Muitas vezes, entrar numa loja e bater papo com a pessoa enquanto seu cachorro está deitado é uma experiência sensacional. O cachorro está aprendendo a neutralizar aquilo ali, entra e sai de gente, cheiro de roupa, gente falando. Às vezes, quando eu vou tomar um café é a mesma coisa, quando eu vou almoçar com o cachorro é a mesma coisa. Você vai integrando o cachorro no universo humano ao invés de você ficar prisioneira do que você considera ser o universo canino dentro da sua casa no quintal da frente do lado e do fundo. Eu quero muito que você experimente isso, eu quero muito que os seus cachorros tenham essa habilidade. Mas, para isso, a gente tem que calçar esse sapato diferente, a gente tem que pôr essa bota de gladiador e falar, eu vou levar de verdade o meu cachorro, eu vou elevar, é isso que é o elevar o cachorro. Eu quero para ele mais do que essa vida aqui em tal frente e fundo. Eu quero para ele mais do que só gerenciar esse espaço aqui. Eu quero que ele, de fato, conheça o mundo de verdade comigo. E você mora em uma região que tem até uma coisa muito mais interessante para fazer do que a gente aqui em São Paulo. Quanta coisa legal os seus cachorros podem fazer. Eu tenho certeza que você vai ficar super feliz de, cara, vou sair agora, sei lá, vou fazer uma trilha, vou para um lugar bacana que tem um rio legal, vou levar o meu cachorro junto. Mas para o seu cachorro estar apto a fazer isso, você tem que ter esse gás, você tem que falar, eu quero essa vida. Não, chega. Chega de ficar microgerenciando e vendo se esse rosnado daqui é isso e aquilo. Não, acabou essa vida de quintal frente, lado e fundo. Vamos colocar caixa de transporte na vida desses cachorros, vamos investir no aprongo, vamos começar a treinar de verdade. Eu quero ver você lá fora, eu quero ver seus vídeos e você lá no mundo de verdade. Desfilando, de peito aberto, coluna reta, queixo erguido. Está aqui eu e meu cachorro. Porra, hoje eu tive que sair para fazer uma coisa legal, eu vim comprar um negócio para o cachorro vir comigo. Eu quero que isso fique natural para você, como eu quero que isso fique natural para todos vocês que estão aqui. Todos os meus alunos que eu atendo de mentoria, todas as pessoas que eu faço consulta, é isso que eu quero para todo mundo. A cachorra que veio aqui semana passada, a Mila, que eu mostrei para vocês, a bolsa falou, ela nunca foi puxar, eu falei, é agora que a gente vai. Eu quero mostrar para você agora, o mais rápido possível, como isso é legal, como isso vai fazer você sair dessa prisão de, de não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Massa, você comprou a Prong. Beleza, chegando a essa Prong, vamos trabalhar e vai atrás de caixa de transporte, Evelyn. Ontem, agora, procura a caixa usada, tem muita gente que tem caixa usada boa, se você precisar, eu tenho um contato de pessoas que vão poder te ajudar com caixa de transporte, que comprar, se você procurar a caixa usada. É o que mais tem. Isso, ela vai para o Carlos para ele fazer o mais difícil. Massa, mas acompanhe isso, acompanhe esse processo com ele. Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar muito, ele é um cara muito bom. Pegue isso e leve para a vida, não só com... Ele vai fazer com uma, pegue o que ele está fazendo com uma. Em paralelo, faça com as outras na sua casa, para quando ela voltar para você, massa, agora eu vou para frente, eu vou parar só aqui. Então, ótimo, aproveite que você está com uma pessoa legal que vai poder te ajudar, que vai poder levar a sua cachorra e fique de olho no que ele está fazendo, não só com a cachorra em si, mas fique de olho na postura dele, na conduta dele, na simplicidade que ele vai ter para te mostrar a programação que ele vai fazer com ela e como ele não vai criar todos esses fantasmas na hora de introduzir coisas que são um pouco diferentes. E aproxime seu olhar do que é o mais difícil, porque mesmo que ele faça o mais difícil para você, todos os outros cães que estão dentro da sua casa vão precisar de você e o lado mais difícil ele não desaparece. Ela vai tentar o difícil com você, também. Então, você tem que estar muito atento à sua conduta, ao seu psicológico, ao seu emocional, para que você possa replicar de verdade a mesma conduta que ele vai ter com qualquer uma delas. Aproveite essa oportunidade para você elevar. Pegue para você essa impressão. Se permita você ser a pessoa que amanhã vai conseguir fazer isso com maestria também. É muito mais o que está na nossa cabeça do que qualquer outra coisa. De fato, alguns cachorros vão mostrar mais abjeção, outros menos, mas a real é se você tiver firme e certeza do que você está fazendo, a única coisa que você vai ter muitas vezes é que lidar com uma batalha um pouco maior. E sabendo na sua cabeça que é o que é certo, você sabe o que tem pela frente, você sabe o seu plano, você não vai, quase, você vai levar essa brincadeira até o fim. Porque amanhã o cachorro vai te agradecer. E amanhã você vai ficar uma pessoa melhor por isso. mais do que ver as suas cachorras evoluírem, eu quero ver você evoluir. Eu não quero mais ver você fazendo essas mesmas perguntas. Ah, será que... Não estou minimizando o que você está perguntando, mas eu sei de onde vem, entendeu? E eu quero que o seu psicológico mude nesse sentido. Eu quero que você veja isso com mais simplicidade de verdade, entendeu? É isso que eu tenho que fazer, beleza, eu vou fazer. Não crie um milhão de histórias por trás disso. O Carlos falou, sinceramente, não me importa com nada que o cachorro pense, eu só faço e não aceito desculpas porque eu não evoluo. Exatamente. Simplicidade, entendeu? Seja simples no seu formato, na sua estratégia. Eu preciso construir isso aqui. Pronto, eu vou fazer isso. Ponto final, entendeu? Existe uma possibilidade dos cachorros nem mostram tanto esse conflito. Se mostrar, a gente lida com isso e está tudo certo, entendeu? Ah, o cachorro mostrou a objeção na caixa? Vai ficar e ponto final. Não quero saber, vai fazer e ponto final. Ah, pus a pranjo, o cachorro fez o escândalo. Ok, vai andar de qualquer jeito. Parou o escândalo, vamos continuar e vamos para frente. Porque você sabe o que vem depois, você sabe o quão importante isso vai ser, não só para o cachorro, mas para você, para quem está conduzindo o cachorro. Lembre que a ideia é a seguinte, eu quero caminhar com o meu cachorro, hoje eu quero um lugar um pouco mais cheio. Ele nunca foi, hoje ele vai. Por quê? Porque eu decidi, pronto. Se ele fizer um chilique, correção, pum, pum, vamos para frente, acabou. Não crie uma história, não crie uma justificativa, não olhe para o passado, não tem nada a ver porque ela foi resgatada, não tem nada a ver por causa do passado, não tem nada a ver com nada, tem a ver com não quero fazer e ponto. É objeção, nada mais do que isso, entendeu? Mude o seu psicológico, se você enxergar, se simplifique, a gente tende a complicar muitas coisas. Ah, é isso, é aquilo. Não, não é nada. Peguei o cachorro em tradução de prong, pus a prong, estou fazendo um movimento simples, o balé normal, como a gente sempre faz. O cachorro se irritou, mordeu a guia, pulou, pôs a mão em cima. Não, e toca para frente. Toca para frente. Não interessa nada do que ele mostra ali de objeção, a não ser a objeção, a única interpretação que você tem que ter é, ele não quer fazer, mas ele vai fazer, e ponto, eu vou mostrar para ele o que ele tem que fazer, tchau. Pode ser que dure 5 minutos, a briga pode ser que a briga dure 20 minutos, pode ser que a briga dure meia hora. O ponto é o seguinte, vai acontecer. Se você entra em qualquer sessão de treinamento com essa mentalidade, você não tem como perder, você não tem como errar. Eu sei que ele vai ter que ficar na caixa, ponto final. Ah, brigou para entrar na caixa? Vai entrar de qualquer jeito. Brigou com a prong? Vai andar de qualquer jeito. Ah, não gosta de andar, não para de tempo? Vai andar de qualquer jeito. Por quê? Porque eu falei que vai, porque eu sei que não tem problema nenhum em andar aqui. É só isso. Se você simplificar na sua cabeça, você não vai ter problema nenhum. Mas aí é aquela, revisite as lives que eu fiz semana passada, revisite aquela argumentação toda que eu falei sobre psicológico e emocional nosso. Esqueça o que todo mundo está pensando. Esqueça o que o cachorro está pensando. Lembre que o que você está fazendo é para o bem dele. Se ele não entende isso, é como uma criança pequena. Às vezes a criança pequena não entende por que ela tem que atravessar a rua com você, ou por que ela tem que ir para a escola, ou por que ela tem que fazer o dever de casa. Você vai explicar até um certo ponto e explicar para o cachorro é conduzir. Fora isso, você vai fazer. Um dia você vai entender. Como minha mãe falava isso para mim, a brilhanteira. Eu não vou explicar por quê. Um dia você vai entender. Entendeu? Parece meio tirano o que eu estou falando, mas tem que acontecer. A gente tem que dar um salto um pouco mais alto nessa hora, porque se você ficar reconsiderando um milhão de coisas, você não vai sair do lugar. ah, mas a emoção do cachorro, ah, mas você tem que ver o que ele está sentindo, ah, mas você tem que ver o que ele está achando. Você não vai fazer nada. Cada vez você vai achar mais uma variável, mais um motivo para não fazer. E você vai olhar para trás e passou dois, três anos e você está sentado na pedra e considerando o porquê de um monte de coisa. Quando, na verdade, tudo é muito mais simples. Então, não é tirano, não é. É objetivo. É você... Quando você faz pelo bem de alguém, independente de ser uma pessoa ou qualquer outra coisa, você não pode ficar considerando todos os motivos pelos quais ele não quer fazer. Quando a gente ia para a escola, não é assim? Para que o dever de casa? Você vai ler esse livro, quatro capítulos, semana que vem tem um resumo e a prova. Ninguém vai ficar perguntando, mas você se sentiu bem, leio, você ficou confortável, você gostou. Não, a prova é dia X. Você tem X dia para ler o livro, leu, leu, não leu, passou, passou, não passou, tchau, vai repetir o ano. É causa e consequência. Os cachorros, como a gente, nós todos precisamos experimentar um pouco disso na vida. E como a gente não lida muito bem com isso, a gente tende a não aplicar isso com facilidade com os cães. Mas eles entendem isso com muita clareza. É óbvio que você vai ser justa, mas ele precisa aprender. Todos os cães precisam aprender. Fortaleça seu lado psicológico. Não crie um milhão de histórias. Não crie um milhão de justificativas. Faça acontecer. Se o que eu te falei agora te ajudou, pronto, pegue isso. Esse é o meu plano. Eu quero explorar o mundo. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero andar de peito estufado. Eu quero o meu queixo para cima. Eu quero curtir de verdade minha vida com meus cachorros. Chega dessa ideia de todo mundo aqui dentro desse quadrado a vida inteira. Não, agora eu quero eu explorar o mundo lá fora com minha cachorrada. Eu quero subir montanha. Eu quero ir numa trilha. Eu quero ir num rio. Eu quero ir no shopping. Eu quero ir na praça. É isso que eu quero. Beleza, meu plano está pronto, está aqui. Agora eu vou construir tudo isso aqui para chegar até lá. Nada mais vai me impedir. Não tem mais obstáculo. Agora a gente vai para frente, independente do que acontecer. O Carlos falou, quando a gente tira da equação a preocupação de o cachorro querer ou não fazer algo que nós sabemos que é bom para ele, tudo passa a dar certo. Exatamente, exatamente. É assim, pare de imaginar e criar muitas vezes. Porque isso é um boicote, isso é um auto-boicote. Quando você começa a entrar nessa nuvem, você começa a criar inconscientemente justificativas para você não fazer, para você não ter que lidar com esse conflito. Eu vou além, tá, Evelyn? Existe uma chance dos seus cachorros mostraram zero conflito. Já aconteceu muitas vezes, Carlos também já passou por situações desse tipo. Às vezes o cachorro parece ser muito difícil, você pega e o cachorro, como foi essa cachorra que eu atendi na consulta aqui. Às vezes parece que é um monstro e não é. E se for, tá tudo bem também. Se quiser brigar, a gente vai brigar. Mas eu vou elevar você, mesmo que você não queira. Um dia você vai me agradecer. Descomplique. Simplifique tudo na sua cabeça e vá embora. Pegue a sua prongue, se você não sabe como introduzir, chama o Carlos, ele vai lá e te mostra, é super simples. Em uma sessão, ele vai te mostrar como fazer e segue com a sua cachorra num dia. E eu quero que você aproveite, eu quero que você pegue essa guia e saia na roca com a prongue e fale, é do caralho isso aqui. Agora eu só vou sair assim. Foda-se de todo o resto, não quero mais saber de nada. A minha vida com o meu cachorro é assim agora. Não é difícil. Gente, equipamento e treinamento não é difícil. Não é. Se você desconstruir mitos e soltar essas amarras aí da emoção da sua cabeça, o mundo não tem limite pra você e seu cachorro. Jogue pra frente, jogue duro. Eu não quero ver mais história dramática, hein, Evelyn? Eu quero ver você botando pra fuder com esse cachorro. eu quero você desfilando com esses cachorros. Eu quero ver caixa de transporte na sua casa. Agora, ontem, acabou a live, corre atrás desses caixas. Vai arrumar e eu quero ver introdução de caixa, eu quero ver você desfilando por essa cidade maravilhosa sua de prongue e arrasando. Quero ver um sorriso no seu rosto, quero ver felicidade, quero ver esses cachorros, ó, desfilando, tá? Eu quero ver você com outra vida, quero ver você com outra cara, quero ver seus cachorros com outra pastora, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem quiser me mandar coisa, pode me mandar. Vai ser um prazer pra mim discorrer com você de casa assim. Se for uma situação visual, pode me marcar na história, sempre faz live aqui, todo mundo junto, tá? Não, não tem mais drama na sua vida, tá? Chega, chega de drama, chega, chega, chega. Agora eu quero você uma pessoa confiante de verdade, tá? Não tem mais drama, não quero ouvir drama. Não me marquem drama, hein, Evelyn? Não me marquem drama. Carlos falou, o problema é que achei o dia da chora colocando medo na cabeça das pessoas escondendo o jogo para o cliente deixar. Exatamente, para o cliente não deixar de aprender dele. Esses dias, outro dia mesmo, uma menina me marcou de novo, naquele mesmo vídeo da bacharia da semana passada. Olha o que essa da chora está fazendo, olha que horror. Pode me marcar em tudo, quanto mais esse vídeo aparecer, melhor. Quanta gente veio parar na minha página por conta de toda essa bacharia aí, entendeu? Exatamente. As pessoas querem vender escola permanente para os cães, as pessoas querem vender todo tipo de serviço que nada mais é do que uma corrente na sua canela e vai botar você eternamente na senzala emocional. Nunca mais vai deixar você sair dessa nuvem de culpa como essa menina esses dias se colocou no vídeo dela. Nós somos contra tudo isso e nós levamos em consideração as emoções do cachorro. Não, não tem nada. Ó, fuja dessa galera. Você começar a ver gente falar muito, tem que considerar todas as emoções do cachorro. Vai embora. Vai embora porque se é uma armadilha, é uma ratoeira, você vai cair, você nunca mais vai sair dela. Você vai passar o resto da vida. Meu Deus, mas quantas emoções ele tem por trás? Nenhuma. Pegue a pronga e sai e vai embora. Você vai descobrir que tudo isso é uma falácia, tudo isso é um papo furado e você vai descobrir quanto tempo você se manteve nessa senzala emocional e amarrou seus cachorros todos na mesma corrente. Solte, solte, solte essa corda de verdade. Se permita ser uma pessoa mais livre, seja livre, você vai ser livre quando? Quando você soltar essas amarras. Vai curtir sua vida com o seu cachorro, cara, a vida é maravilhosa, os cachorros não duram muito. Num instante, eles estão com 10, 15 anos, sua vida passou. Aproveite enquanto eles estão aqui agora. Você e eles merecem ter uma vida melhor. Você está num lugar maravilhoso, rapaz, vá curtir sua vida. Vá curtir sua vida, seja livre. Eu quero ver stories melhor. Sem drama, hein, Evelyn? Chega de drama. Gente, foi lindo, preciso ir. Um beijo enorme para vocês. Obrigado por terem participado da live. Se vocês gostaram, compartilhe, mostre para todo mundo. e se vocês quiserem que eu faça mais lives desse jeito, me marque stories e eu faço também, tá? Arrasem! Liberdade, gente, liberdade, confiança e simplicidade. Bora para cima. Obrigado.